Big Brother, animos e exaltam sempre e Patrícia, mete uns tampões. Tatiana Boa Nova e Patrícia Silva envolveram-se numa valente discussão na casa do Big Brother nesta quarta-feira. 16 de novembro. Tudo começou após os residentes da casa mais vigiada do país receberem mensagens provocadoras do exterior. A inveja que a Tatiana tem de Patrícia. Meu Deus foi a frase enviada para o interior que gerou muitas discórdia e polémica. É mentira, é uma anedota. Parece, reagiu a mulher de Ruben Boa Nova. Sou uma pessoa muito bem resolvida. Não é por eu não concordar com ou não me identificar com algumas atitudes da Patrícia que tenho inveja da Patrícia ou que queria ser como a Patrícia. Fora de questão mesmo. Gosto de ser como sou. A certa altura, já fui mais como a Patrícia. Neste momento não me identifico com isso. Sinto-me mesmo bem com a minha pessoa. Patrícia também teve uma palavra a dizer. Nunca senti inveja por parte de Tatiana. Nada, zero. Quando dizes que já foste com a Patrícia, não. Eu dou a minha opinião. Eu ofendo as pessoas. Tenho a certeza absoluta que muita gente aí fora deve estar muito satisfeita com o que digo e faço aqui dentro. A conversa começou a descambar a partir daí. A Tatiana de sempre ainda está aí. Só que se calhar mais cautelosa. Opta por se retrair, completou a mãe de Jéssica Gomes. O meu tom é bem diferente do teu, Patrícia, disse a Nortenha. Falaste em Peixe-a-herada e quem faz a maior parte da Peixe-a-herada és tu. A prova disso é que a maior parte das pessoas não se identifica com a tua maneira de falar. Ela não consegue ouvir uma opinião e aceitar, acrescentou. A Patrícia tenta defender-se, porque não está nada fácil defender-me aqui. Já me começa mesmo a faltar a paciência. Afirmou Patrícia paciência falta-me e é a mim para te ouvir, completou Tatiana. Mete uns tampões nos ouvidos e vai lá para dentro, rematou a primeira. Veja o momento aqui e aqui.